Eu venho com um requerimento na 36ª sessão, hoje nós tivemos duas sessões novamente, e nessa 36ª sessão eu apresento um requerimento aos nossos gestores, Anderson, ao qual busco informações tanto com os gestores como com alguns secretários, secretário de administração, Hugo, a secretária de infraestrutura e obras, Angelita, e a secretária de assistência social, Andréa. Devido às situações que ocasionaram o nosso município nos últimos dias em relação a terrenos, invasões, enfim, com essa preocupação, onde o nosso município é muito acolhedor da região, de pessoas do Nordeste, da região Norte, porque temos aqui lugar para trabalho, oferta de trabalho, hoje a gente vê que tem uma impossibilidade de moradia também. Então, desde 2010, foi mais ou menos a data onde teve o último conjunto habitacional, que foi de programa habitacional, entregue para os munícipes. Então, Anderson, eu gostaria de saber se eles já têm um planejamento, seja por terreno, seja por obra com casas, e também gostaria de saber aí da parte do social, se eles têm um cadastro já efetuado com essas pessoas em situação vulnerável, que necessita de moradia, ou se eles vão realizar um novo cadastramento, atualizado, buscar saber da nossa população quem é que se enquadra nessa situação do programa. E a localidade também é muito importante, Anderson. Então, para que haja esse tipo de programa dentro do município, é necessário dispor de algum terreno, de algum imóvel, que seja da prefeitura ou que venha a ser. Então, com isso, estou aí buscando essas informações para que a gente possa repassar até mesmo para a população que nos procuram como vereadores nesse momento. Já teve uma ocasião como essa, alguns anos atrás, tanto que a senhora também fez parte, ganhou essa casa. Como é que foi? Conta para a gente. Na realidade, esse conjunto habitacional ao qual eu moro, ele foi uma parceria entre Caixa Econômica e Prefeitura. São casas pagas. Essas não são casas onde é recebido doações, doadas. E, na época, foram entregues 101 casas. Então, foi o último conjunto habitacional ao qual teve na expansão do nosso município. Então, já tem um bom tempo. A gente precisa realizar esse tipo de trabalho. A gestão tem que buscar, através de mecanismos, ajudar a população com moradias para que seja também adequada uma vida mais tranquila para cada qual. Também foi apresentado requerimento para a questão da decoração natalina. Conta para a gente. Então, essa é a vereadora Cristiana. Ela apresentou. Eu, como líder do prefeito, tenho aqui, nesse momento, para dizer assim, haverá um enfeite natalino. Ao meu conhecimento, através da Secretária de Infraestrutura e Obras, ela declarou que a Avenida 7 de Setembro, a Avenida Cuiabá, que é a Avenida do Agrícola, será toda enfeitada. E, lá em cima, onde a gente tem o totem do Alto Gás, o São Sebastião, terá também ali alguns enfeites natalinos. Ela procurou a respeito dos prédios. Eu não sei informar, mas vamos aguardar aí a resposta da gestão atualmente. Ela vai nos informar no prazo até 10 dias.